Oi! Como você está? Tudo bem meu gatinho? Minha gatinha? Hoje o vídeo de ASMR será um vídeo bem diferente. Será de mukbang comendo e hoje eu arrumei aqui de uma forma diferente. Espero que o áudio fique melhor com esse microfone aqui porque ele é melhor pra... Somos molhados. Bom pessoal, hoje o vídeo será comendo ursinhos Vini, porém será comendo urso gigante. E eu queria pedir pra você já deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Por favorzinho já deixa o seu like pra me ajudar a comprar Vini pra vídeo. Bom gente, meus gatinhos, o Vini normal é esse aqui de ursinho. Algumas pessoas gostaram do som do Vini na madeira. Olha, na última vez que eu coloquei. Olha, ursinho normal é desse tamanhozinho aqui ó. Tá vendo? É um ursinho. Porém, eu vou mostrar o que eu vou comer neste vídeo. Porque a esqueci... Por quê? Eu vou começar! E aí... E aí... Neon Pierce Mega XXL É urso gigante Olha É muita diferença Muita, muita, muita Muita, muita, muita Eu vou tirar esse aqui da caixa Pra começar a comer Olha aqui O irmão gêmeo Tá mais pra pai gigante Mega gigante e Filho micro É muito grande, gente Muito, 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 muito Olha Vou mostrar bem direitinho pra vocês Agora vamos experimentar Eu vou experimentar o pequeno Não me preocupar Não me preocupar O pequeno é bem, bem mais duro É muito mais duro que esse aqui Esse aqui é bem macio, gente Se por um acaso vocês comprarem Esses No mercado Saibam que esses aqui são bem duros Se comparado com esse Esse aqui é bem molinho É bem mais saboroso Esse aqui, viu Bem mais Garanto pra vocês que é A ver É bem mais por esse aqui ser mais macio eu acho até que o som dele pra comer é melhor o som dele na mastigação que eu quis dizer, perdão gente às vezes eu falo cada coisa errada aqui eu acho que o som dele é muito bom tenta deixar ele limpe, ele vai cair muito pesado só foi muito, muito, muito difícil de tirar a embalagem dele, gente, tava muito grudado eu acho que é porque é mais mole, né, aí gruda mais, tipo, esses aqui são bem sequinhos eles não grudam, já esse aqui grudou bastante e caso alguém se interesse, eu comprei esse Fini grandão no shopping, no quiosque do Fini no shopping eu tava passando por lá e eu vi esse ursão, aí eu pensei em vocês na hora tanto que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram mostrei lá em primeira mão e perguntei aqui na comunidade do YouTube também se vocês gostariam desse vídeo por isso, se você não me segue no Instagram, me segue lá porque lá eu sempre tô perguntando coisas pra vocês, sempre tô perguntando, sempre, sempre, sempre muito bom O que é isso? E não se esqueça de deixar o seu like Porque isso ajuda o YouTube de recomendar os meus vídeos quando eu envio E também para que o YouTube recomende os meus vídeos para novas pessoas Para novos gatinhos Isso aqui não é gatinho, mas é ursinho Ursinho, gatinho, ursinho, gatinho, ursinho, gatinho Esse aqui é bem mais doce, muito mais doce Soft Tchau. Vamos lá. O que é isso? Não vai acreditar que ele está escrito Fini Aqui eu tenho um energético Ele é zero Na verdade é de baixa caloria Ele tem 12 calorias Quase zero Tem que equilibrar Bom meus gatinhos Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tem muito, muito tempo que eu não faço vídeo De mastigação Então se você gosta desse tipo de vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa bastante o like Para mim por favor E muito obrigado Por ter assistido Por sempre estar aqui comigo E muitos, muitos, muitos beijinhos para vocês Tchauzinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau